Fala galera, beleza? Aqui é Trujdemostris Pessoal, nesse vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês O que esperar de um faixa roxa de jiu-jitsu Assim pessoal, não tenho uma cartilha pronta Mas nesse vídeo eu vou dar algumas dicas pra que tá pegando a faixa roxa Ou já tá nela Então se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal Ativa o sino pra não perder nenhum vídeo também Beleza pessoal? Também me segue no Instagram Esse é meu Instagram E também deixa o like pessoal, deixa aí embaixo, aperta nessa mãozinha Deixa o like muito importante, fortalece muito o canal Se você quer kimono bom e barato E faixa, tá aqui na descrição o link E também todos os patrocinadores que ajudam o canal aqui Bora pro vídeo Vamos lá pessoal, em sentido filosófico A faixa roxa de jiu-jitsu significa Significa conhecimento e interiorização Por que pessoal? Porque o praticante que chega na faixa roxa Ele já não é mais um iniciante Igual quem é na faixa branca, faixa azul Ele já tá no meio do caminho pessoal Então ele já tá com uma boa bagagem Já tem uma boa experiência Então lógico, se quando o cara pega a faixa azul Já é muito cobrado, quando pega a faixa roxa Vai ser bem mais cobrado do que a faixa seguinte Toda faixa que você pega pessoal Eu vou supor, eu sou faixa roxa Se eu pegar marrom Eu vou ter que me cobrar Mais do que eu me cobrava na roxa Porque é uma faixa mais pesada Vai subindo Cada graduação é mais pesada Entre asas, vai exigir mais de você E também pessoal, quem chega na faixa roxa Tem grande chance de chegar na faixa preta Lógico, tem músicos que não chegam Tem Mas ele tá 80, 90% na faixa Na faixa preta Se não desistir Se tem resiliência Se tem determinação Ele chega na faixa preta Em tese, se você se dedicar aos treinos Fazer tudo certinho Se é uma boa pessoa fora do tatame Treinar direitinho Se esforçar Você chega na faixa preta É inevitável Mas lembrando pessoal O faixa roxa Ele tá perto de pegar a faixa preta Tá na metade do caminho Mas ela tem muito que aprender Não pode relaxar agora Tem que buscar mais conhecimento Pra ir evoluindo E assim se graduando A faixa roxa é uma faixa complicada Não tanto quanto a azul Por que? Porque a azul em si Cada faixa A graduação assim Que você vai pegando Vai te cobrando mais Então É uma faixa difícil É uma faixa complicada Você tem que se esforçar Tem que buscar O conhecimento Igual você buscava Nas outras faixas Nas faixas branca Na faixa azul Vai ser mais elegido de você Por que? Porque você tá na graduação maior Agora Isso é normal Certo pessoal? Então também nessa fase É onde a maioria dos lutadores Eles se ingestem Seu jogo Faz seu jogo mesmo Na branca Azul Ele vai vendo o que gosta O que tem mais jeito E quando chega na faixa roxa Ele já tem um jogo montado Não Eu gosto mais de passar Eu gosto mais de fazer guarda Lembrando Tem que saber Põe o dois Mas sempre a pessoa Puxa pra um lado Gosto mais de passar Gosto mais de fazer guarda Mas chega nessa faixa Ele já vai ter Um jogo formado Tipo Quedou Passou Mutou Ou então Chama ele guarda Raspou Passou Tem que ter um jogo Já de estratégia na cabeça Por que? Porque ali pessoal Já é uma O faixa roxa Tá na metade do caminho Igual eu falei Ele não é tipo Quer não não Faixa azul Faixa branca Faixa branca Faixa azul É iniciante O faixa azul é graduado Mas ainda tá Tipo Uma faixa acima da branca Da roxa pra cima Já são faixas pesadas Então o cara tem que Ter um jogo formado Ter um jiu-jitsu já Sólido Entre aspas Porque tipo Tá desenvolvendo ainda Chega na faixa preta Coral Vermelha Mas ele tem que ter Uma base sólida É um jogo formado já E quer não não pessoal Também Quando um faixa roxa Ele já é espelho Para os menos graduados Faixa branca Faixa azul As faixas coloridas As crianças Ele já é um espelho Então tem que ser um cara Que tipo Dominar a técnica Já conheça Tipo Não Não existe quem conheça Todos os movimentos do jiu-jitsu Mas ele tem que saber Tipo Pelo menos o básico de tudo Todas as posições Montada Costa Queda Defesa de queda Defesa de armlock Já tem que estar Tipo Familiarizado Com todo tipo de posição Igual eu falei Tipo Abre guarda Passa guarda Chamar de guarda Raspar Ele já Lógico Não dominar Todas as posições Mas ele tem que Já ter uma base Sólida e tudo Saber O caminho Em cada posição E quer não não pessoal Também é uma coisa Não chata Mas tipo Que eu acho errado Aqui tipo E também é uma coisa Pessoal Ele vira alvo Dos faixas azuis O faixa roxa É igual quando o cara Pegar a faixa azul Ele vira alvo Dos faixas brancas Por que? Porque o pessoal É faixa azul Vai querer Tipo Mostrar serviço Em cima dele Não Se o cara pegar A faixa roxa agora Na cabeça dele né Se pegar a faixa azul Pegar a faixa roxa agora Eu vou dar calão nele Que aí meu mestre vai ver E vai me dar a roxa também Isso é errado né Porque tipo É um pensamento errado O cara tem que estar lá Para evoluir Buscar conhecimento Não tipo Querer mostrar serviço Em cima dos outros Eu acho isso muito chato São Jiu Jitsu Ele vai ver de onde rola Se você rola desenvolver bem Beleza Mas tem muitos Tipo É a mesma coisa Quando o cara pega A faixa marrom E a faixa roxa Fica um alvo Nas costas do cara Então Isso é um ponto chato Mas que acontece muito Nas academias E também pessoal Tipo O roxa Ele tem que ser um cara íntegro Igual eu falei já Tipo Ele tem que ser Se portar dentro das aulas Se portar bem Durante as aulas Melhor dizendo É tipo Não ficar conversando Enquanto o mestre Tá passando posição Por que? Porque ele já é um espelho Igual eu falei Ele já é um espelho mesmo Graduado Então ele não pode ficar Tipo Fazendo coisas Errado isso no tatame Ficar conversando Ficar na brincadeira Falar a palavra no tatame Não pode Lógico De vez em quando Depende de tudo Com o texto No final de treino Não tá só Não tá em aula Mas tipo Durante a aula O professor mostrando posição Tem que manter a postura Ajudar o menos graduado também Entendeu? Tipo Quando o professor Tá mostrando a posição Às vezes Tem o menos graduado do lado Com dúvida O professor tá ocupado Do outro lado Você fala Qual é a sua dúvida Eu vou lhe ajudar aqui também Porque você já é um cara Que tipo Tem uma base boa Sabe orientar os menos graduados Você quer faixa roxa Querendo ou não Já é um instrutor Então ele tá lá Pra ajudar Quem tá puxando o treino Então o mestre No caso E também pessoal Outro ponto Muito importante Pro faixa roxa saber É abrir o leque Que o pessoal chama Tipo Saber várias posições Sair de várias posições De uma posição Por exemplo O cara mete um triângulo Do triângulo Ele vê que não tá pegando Pessoas do cara Pessoas do tempo Muito duro Varia pro armlock Muitas vezes o cara Defender armlock Varia pra uma plata O cara defender uma plata Volta Tenta o triângulo de novo Tem que ter essa transição Porque tipo Tem que abrir o leque Ele tem que Ele já viu a maioria das posições No jiu-jitsu Já tem uma boa bagagem No jiu-jitsu Então ele tem que Abrir o leque dele Pra outras posições Tipo Uma passagem de guarda Ela pode ficar só Tipo Vou passar a guarda E estabilizar no 100kg aqui Mas se o cara virar Eu posso pegar as costas Então o cara passa Vira do patapô E pega as costas Defina as costas Volta pro 100kg pra estabilizar Pra tentar botar um joelho na barriga Ou então Melhor Tenta pra montada Entendeu? Porque no jiu-jitsu A gente nunca tipo Costuma voltar uma poção antes É sempre pra frente Vai montar Pra as costas As costas finalizar Então as costas montar de novo Nunca nunca regride No jiu-jitsu Beleza? A não ser que tenha uma estratégia Mas em tese O jiu-jitsu é sempre pra frente Sempre a posição Pra frente Tem que ser melhor Do que a anterior Outra coisa Que é quase lógico Pessoal Um faixa roxo Tem que saber se movimentar Assim Se movimentar Todo mundo sabe Descoordenadamente Agora o cara Tem que ter Uma noção É um controle corporal Uma memória muscular Boa Tipo Saber se movimentar Toda posição Tá na guarda Saber fazer uma guarda Afetiva Tá passando Saber fazer uma guarda Ofensiva Não deixar o guardeiro Descansar A mesma coisa do passador Não deixar o passador Confortável Tem que deixar ele incomodado Por quê? Porque isso é importante No jogo dele Outra coisa também Focar em sua defesa Entendeu? Tipo Tem que ter um ataque Tem que aprimorar seu ataque Mas é muito importante A defesa Porque tipo Ali já vai ser o jiu-jitsu Em alto nível Então sua defesa Tipo defesa de armlock Defesa de triângulo Fazer postura Defesa de guarda Defesa de mão de vaca Não passar mais Com o cotovelo esticado Isso é uma coisa muito errada O cara de passar com a mão esticada Passar a guarda Tem que ser cotovelo retraído Já pra impedir Puxar de triângulo Puxar de armlock Amoplata Entendeu? Então ele tem que treinar Bastante a defesa dele também Aprimorar a defesa dele Porque isso é uma faixa Muito Você só vai pegar a cara bom Então você tem que estar Com a defesa em dia Outra coisa muito importante Que eu acho importante Todo mundo saber Desde a branca Assim que eu estar no jiu-jitsu Já querer procurar Saber regra Saber pontuação Muito importante saber pontuação Se visa campeonato Ou então pra querer saber Também no dia a dia O cara perguntar E você não saber Quando vale uma queda Quando vale uma passagem Tem que saber Porque é importante Pro seu jiu-jitsu evoluir também Outra coisa importante também Saber o que pode fazer Na sua faixa Porque tem muita faixa branca Que vai no pé E ele não pode ir no pé Se ele souber essas regras Ele saber que só pode ir no pé De azul pra cima Então é importante Vai entrar no jiu-jitsu Tenta dar uma sondada Então pergunta Ó, eu posso fazer isso Eu não posso fazer isso Porque tipo Já livra um pouco De posições desconfortáveis Durante o treino Beleza? Porque imagina Você pega o pé de um cara Ataca no pé de um cara E você não pode Vai ficar uma coisa Sem graça Durante o treino O cara defender E dizer Ó, você não pode atacar no pé Você pode atacar na cintura pra cima Então você tem que Se o cara não lhe falar isso Muitas vezes não acontece Na academia Mas Acabo de você Já pra evitar isso Buscar Sabe, ó O que é que faixa branca pode fazer O que é que faixa azul pode fazer Entendeu? Porque já Vai ajudar muito a evoluir Outra coisa também, pessoal Tipo O faixa roxa Já deve dominar Tipo Lógico, ninguém nunca sabe tudo Mas ele tem que dominar Todas as posições da faixa azul Tem que ter uma noção De todas as posições Vamos supor Três passagens Quatro raspagens Da guarda fechada Quatro passagens de guarda Dez quedas Quinze quedas Duas saíras do armlock Da guarda Duas saídas do armlock Da montada Duas saídas do triângulo Ele já tem que ter uma boa base De tudo que ele viu na faixa azul É a bagagem Que ele vai trazer da faixa azul Pra aprimorar na faixa roxa agora Assim Isso não é regra É uma base E eles estipulam Beleza? No decorrer das academias É pela faixa Do que você tem que saber Pra poder ficar bem nessa faixa Pessoal Então esse foi o vídeo de hoje Espero que eu tenha gostado Então você aí Lembrando, pessoal Não é uma regra É o que você tem que Tipo Ter uma noção Pra chegar bem na faixa roxa Beleza? Conseguir desenvolver seu jiu-jitsu Eu espero que tenham gostado do vídeo Lembrando Se inscreve no canal Ativa o sininho Também aí Beleza? Muito importante Deixa o like Fortalece muito o canal Também me segue no Instagram Tá aqui embaixo na descrição Meu Instagram Minhas redes sociais no caso Então é isso aí Então é isso aí galera Tamo junto Até a próxima Tchau Tchau Tchau